Música Inaugurada as novas instalações do Consulado do Uruguai em Porto Alegre. O governador Tarso Gerro participou da atividade nesta quinta-feira. O apoio que o governo deu para essa nova sede representa o engajamento e a aposta firme que temos no Uruguai como nosso parceiro prioritário. Porque o Uruguai tem sido um grande inspirador de políticas por tudo que estão fazendo no seu país e um parceiro muito positivo em todas as iniciativas que o governo tem feito de integração regional. Na nova sede, que fica na Avenida 24 de Outubro, no bairro Auxiliadora, na capital, tem agora um centro cultural, local onde ocorreu uma exposição de desenhos dos alunos da Escola Estadual Uruguai, que mantém intercâmbio educacional com o país vizinho. O que temos feito, por exemplo, faz três anos que nós estamos fazendo a Semana da Cultura do Uruguai no Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul no Uruguai, que faz um ano em cada um cruzado. E aí envolve música, envolve teatro, envolve literatura, envolve artes plásticas, envolve quase todas as expressões artísticas. Queríamos também ter um lugar mais acolhedor, tanto para os uruguaios como para os gaúchos que têm problemas, algum tema de consultas, documentos, informações e essa parte consular. E aí envolveu a sua nova sede, que é uma 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 nova sede.